Quanto que é preciso para viver de renda? Quanto dinheiro preciso juntar para viver de renda ou deixar de ser obrigado a trabalhar e poder ficar tranquilo? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Quando as pessoas começam a estudar educação financeira, quando elas começam a investir, opa, elas já pensam na independência financeira. Isso mesmo. A pergunta no fundo é, quando que eu sei que eu alcancei a independência financeira? Muita gente chama isso de viver de renda. Ah, tanto dá para viver de renda? E alguém me mandou lá no Instagram assim, Kleber, com um milhão de reais, dá para viver de renda? Vamos responder essa pergunta? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Viver de renda é uma maravilha. Hoje no Brasil, a gente enfrenta uma dificuldade para viver de renda. Sabe qual é? A taxa de juros. A taxa Selic, hoje que eu estou gravando esse vídeo, está em 2%. A taxa livre de risco. A taxa básica de juros, ou seja, se eu colocasse o meu dinheiro em algum investimento que rende a Selic e fosse pescar um dinheiro livre de risco, meus amigos, vou frisar bastante para não aparecer espertalhão aqui dizendo Ah, mas não sei o que. Livre de risco. Muito bem. Se eu tivesse nesse momento um milhão de reais e colocasse o dinheiro na taxa livre de risco, eu ganharia 20 mil reais no ano em valores brutos, ok? Em valores brutos. Dá para viver de renda com 20 mil reais por ano? É assim que eu respondi para a pessoa lá no Instagram. E é assim que eu quero iniciar esse assunto aqui e vou postar outras vezes para você. O que é viver de renda? É o dinheiro que trabalha para você, que gera lucros, que gera dividendos, que gera royalties e você não precisa se preocupar com aquele dinheiro. Tem várias formas de se viver de renda. Você comprar ações que pagam dividendos, JCP, mensal, semestral. Você comprar títulos de tesouro que pagam títulos semestrais. Você comprar fundos imobiliários que fazem pagamento mensal também. Você tem um imóvel que você aluga. São várias formas de você viver de renda. Normalmente eu evito a expressão renda passiva porque tudo dá um pouquinho de trabalho. Talvez depois que você constrói o negócio, o dinheiro possa se reproduzir sozinho. Um exemplo para você, o canal no YouTube. Esse vídeo está sendo postado aqui no YouTube para você. Só tenho trabalho com ele no momento em que eu gravo, edito e subo para o YouTube. Se depois ele fica tendo visualização, você sabe que quem tem canal monetizado no YouTube, como é esse canal, a gente vai receber um percentual dos anúncios que caem aqui sobre o vídeo. Aquele anúncio que você pulou lá no início do vídeo. Então essa pode ser uma forma de você obter renda passiva. Como eu sou educador financeiro e oriento as pessoas a buscarem múltiplas fontes de renda, essa pode ser uma delas. Se você escreve um livro e coloca na Amazon, só pelo fato das pessoas folhearem seu livro, a Amazon vai pagando royalties para você. Eu já citei aluguel, já citei fundos imobiliários, ações e já citei o Tesouro Direto. Então quando você junta dinheiro e coloca em algum lugar, qualquer que seja o investimento, esse dinheiro vai render juros para você. E aí vou fazer um alerta para você que pensa em viver de renda. Tem um escritor muito famoso chamado Mark Ford, que fala que já se aposentou várias vezes. E toda vez que ele se aposentava, ele voltava a trabalhar. Sabe por quê? Ele fala assim, você junta uma quantia de dinheiro e acha que pode parar de trabalhar, aí você mata a sua renda ativa. Para de entrar dinheiro todo mês. Só que você vai tirar da sua reserva todo mês para se manter. A sua reserva deixa de crescer, começa a diminuir, e aí os juros não vão fazendo mais diferença, você começa a tirar do principal. Como eu dei o exemplo de um milhão de reais, e dei o exemplo simples da taxa Selic, 20 mil reais, se você dividisse por 12, daria menos de 2 mil reais por mês. Uma pessoa que tem um milhão de reais no banco, não ia querer viver com mil e poucos reais por mês. Logo, você ia acabar fazendo o seu valor diminuir lá na sua aplicação, lá no seu investimento. Então a dica para você é o seguinte, enquanto você junta seu dinheiro para ser independente financeiramente no futuro, acelera a sua criação de renda, e não pensa em parar de gerar renda para viver só do dinheiro que vai estar guardado. Isso pode ser frustrante, isso pode ser decepcionante, porque o governo trabalha contra o rentismo no Brasil, justamente apertando a taxa de juros para baixo, para que você não tenha grandes remunerações lá no dinheiro parado, ok? E aqui a gente vai falando de alguns conceitos de economia, de finanças, que vão rondando a nossa vida, e você pega aí com a gente. Então, eu respondi seco que um milhão de reais não dava para você viver de renda. E respondi assim, porque sei que quem normalmente pergunta isso são jovens, são pessoas muito novas. E a tentação é a seguinte, meu amigo, quando você acha que você tem um dinheiro que dá para você viver de renda, a tentação é querer viver igual milionário, não é verdade? A tentação é querer viver como milionário, e aí, aí não tem dinheiro que dá, aí não tem milhão que dá. Pescou? Pegou a ideia? O inimigo da riqueza é o estilo de vida. O maior inimigo da riqueza, meu amigo, é o estilo de vida. Dá para você ser rico dentro do seu padrão de vida. E é dentro dessa ideia que eu vou postar outros vídeos sobre viver de renda, outros vídeos sobre independência financeira, que é um assunto que a gente gosta muito por aqui. Até o próximo vídeo.